Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Se Deus pôde usar Abraão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa, e se Deus pôde rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem, sonhos e visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia, em Gênesis 30, do 31 ao 43, registra uma linda história a respeito de Jacó. Nunca tinha gostado da porção da escritura que se encontra nos versos 37 a 39, onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor pariam cordeiros de pele salpicada e malhada. Perguntava, Senhor, por que permitiste essa superstição na Bíblia? É por isso que os modernistas estão criticando a Bíblia e chamando-o de contos de fada. De modo que, quando chegava a esta parte da escritura, eu a saltava, temendo e preocupando de que houvesse uma parte da escritura na qual não podia confiar. Certo dia, enquanto lia a Bíblia sobre a unção do Espírito Santo, de novo cheguei a este versículo e disse, Vou soltar dessa parte. Isto não passa de superstição. Mas o Espírito Santo diz, Espere um instante. Nada da verdade bíblica é superstição. O caso é que você não compreende. Você está cego. Mas estou aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe, então veio-me uma tremenda revelação da verdade, e isto acrescentou uma nova dimensão ao meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver mil membros novos na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais, a partir da obra da quarta dimensão, não podem jamais produzir esses resultados. Nesta época de sua vida, Jacó, o usurpador, tinha ido para a casa de seu tio Labão. Mas seu tio mudava seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás. Jacó, por sua vez, também enganava seu tio. Enganava-se mutuamente e quando Jacó completou 40 anos de idade, não tinha de posses materiais a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar. Deus teve compaixão de Jacó e mostrou-lhe uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, Jacó achegou-se a seu tio dizendo, Tio, trabalhei para o Senhor com esta condição. O Senhor pode tirar do rebanho ao redor os animais salpicados e malhados e cuidarei somente dos animais de uma cor só. E se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados, então estes serão meus salários. O tio de Jacó quase deu um pulo, pensou consigo mesmo, ó, agora este camarada está enganando a si mesmo. Esses animais de uma só cor têm pequeníssima chance de parir filhotes salpicados e malhados. Agora posso ter seu serviço sem pagar-lhe o salário. De modo que o tio de Jacó lhe disse, Sim, sim, isso é maravilhoso. Farei esse contrato com você. Tirou, pois, Labão, todos os animais salpicados e malhados e os levou a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de cores firmes. Jacó foi às colinas, cortou varas de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas. Então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do bebedouro, nos canais de água, onde os animais viam beber as águas, aonde eles viam para se acasalar e conceber e quando viam a beber água. Ali ficava Jacó dia após dia observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois que os animais davam crias listadas, salpicadas e malhadas, Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu subconsciente havia estado cheio de pobreza, fraquezas e trapaças, de modo que sua luta foi muito difícil e suas recompensas eram poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu subconsciente, usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material, a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar. Jacó olhou tanto para aquela parede que sua mente se encheu da visão. Dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas e salpicadas. No capítulo seguinte, lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão. Os animais não podiam ter imaginação no sentido em que a possuímos, porque a imaginação é obra do espírito, do homem. Quando Jacó começou a compreender esta visão e sonhos de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e imaginação, começou ele a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma linguagem conhecida. Jamais podemos conversar numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente ele começou a conversar com o Espírito Santo e ele começou a operar. O Espírito Santo apertou os botões adequados para os genes necessários e as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Logo Jacó começou a ter uma grande multidão de animais malhados e salpicados e tornou-se um dos homens mais ricos do Oriente. Há mais de oito mil promessas na Bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você. Não é necessário que você vá cortar varas de álamo, de aveleira e de plátamo. Em vez disso, você pode tomar posse às promessas da Bíblia, todas malhadas e salpicadas que esperam por você. Essas promessas, contudo, são um pouco diferentes, pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou uma árvore manchada e salpicada. Desta vez, esta árvore foi erguida no Calvário. E essa árvore não foi manchada e salpicada como uma faca, mas com o sangue real do Filho de Deus. qualquer pessoa pode vir e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem, um novo sonho, uma nova visão pelo poder do Espírito Santo e ser mudada. Bem, meus irmãos, Deus te abençoe. esse foi mais um vídeo poderoso, abençoado, para abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL